Existe hoje, vários irmãos me mencionaram, eu não tive tempo de assistir, mas falaram que realmente traz bastante iluminação no respeito ao controle virtual hoje que existe. É o chamado Dilema das Redes, é um documentário, em inglês é Social Dilema, em português é Dilema das Redes, em que mostra tudo que está ali por trás, isso aqui são pessoas que estão envolvidas com isso, que estão por trás e que decidiram fazer um documentário. Tudo é para controlar sua mente, formar uma opinião em você, controlar você remotamente, virtualmente, para controlar a mente das pessoas, manipular a mente das pessoas, então o inimigo certamente está usando isso. E esse será uma grande ferramenta do anticristo, que já está contaminando o mundo inteiro, especialmente os jovens. Então eu vou pedir para o Jonathan projetar duas imagens, duas imagens, eu quero explicar um pouquinho para os irmãos, não sei se os irmãos entendem o que é isso, www, hoje a gente fala www, com a maior naturalidade, www, www, em inglês, eu vou sair um pouquinho para vocês, eu vou sair um pouquinho para vocês verem, opa, para o outro lado. É World Wide Web, está vendo as três iniciais? www, www, é mundo, wide, é está no mundo inteiro, tá? E o web é a teia. www, www, é a teia mundial, é uma teia de aranha para pegar os insetos. O inimigo criou uma teia para nos pegar, e hoje a gente está direto no www, não quer dizer que nós não possamos usar, podemos usar sim, queridos irmãos, podemos usar, mas cuidado, você precisa saber, assim como o dinheiro, pode usar, mas também a Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não deixe o dinheiro dominar o seu coração. Podemos usar a internet, por exemplo, vocês hoje estão assistindo via internet, então está sendo usado para o evangelho, para a palavra, mas também o inimigo pode usar o www para as suas coisas. Então vou explicar um pouquinho a diferença entre a internet e o www, tá? É uma pequena aula de informática aqui, é muito simples o que eu vou falar aqui, mas é importante vocês entenderem. O que é a internet? A internet é uma rede, uma rede que conecta os computadores no mundo inteiro. É uma estrutura física pela qual são transferidos milhões de terabytes de dados, todos os dias, entre servidores e computadores. Smartphones, por exemplo, esse smartphone está conectado à internet, o seu smartphone está conectado à internet, você está assistindo ao seu computador. Tablets, consoles, televisores, até o televisor hoje, o Smart TV, tudo é Smart, Smart, com inteligência, Smart TV. Então, essa internet é essa rede de aparelhos conectados e entre esses aparelhos milhões de terabytes fluem, os dados fluem de um aparelho ao outro. Então eu quero mandar uma foto através de WhatsApp para você, então eu mando aqui, tá certo? Então o meu celular está conectado com o seu e eu posso mandar informações para você. Então essa conexão do meu celular com o seu é a internet, internet, net no inglês é a rede, é a rede que conecta. O que é o World Wide Web, www? www é a teia mundial. É o caminho, é uma ferramenta que permite a você acessar o conteúdo transferido pela internet. Então, na internet existe essa informação, os dados que fluem de um aparelho ao outro. Agora, como é que eu vou acessar esse conteúdo? É o www, tá? É a ferramenta. Daí para isso você precisa de um navegador, tá? Navegador. A web é o conjunto de conteúdos que chegam até o seu navegador via internet. Sem o navegador você não tem acesso, tá? Você pode até estar conectado à internet, mas sem o navegador você não consegue acessar o conteúdo. Então a web é o nome dado aos sistemas de conteúdo disponíveis na internet. É a parte que você consegue ver, sentir, ouvir, a parte palpável dessa experiência. Daí você faz isso de que jeito? Você clica num link. Quando você pega o seu dedo ou o seu mouse, clica num link. Você visita sites e interage com o conteúdo que é oferecido na web, que se chama navegar. Então uma coisa é a rede física, conexão de todos os aparelhos, os computadores, etc. na rede, que é a internet. Outra coisa é você ter acesso à informação. Queridos irmãos, eu vou falar uma coisa que é um pouco assustador, tá? A web são os tentáculos do sistema cósmico mundial que controla as pessoas hoje. E existem pessoas por trás, usando a internet, a mídia, os meios para controlar as mentes das pessoas, formar opiniões, influenciar as pessoas. Quando o anticristo aparecer, essas pessoas vão ser presas fácil e o controle será mental e psicológico. Não estou dizendo com isso, ai, então isso que eu vou jogar fora meu celular. Não, não, não faça isso, por favor, irmão, não faça isso. Você precisa estar ciente disso. Você pode usar isso para pregar o evangelho. Use o World Wide Web. Use a internet para dar outro conteúdo para as pessoas. O conteúdo do evangelho. O conteúdo do evangelho. Os romanos, né? Os romanos abriram estradas no Império Romano. Não havia tantas estradas, mas no Império Romano eles construíram muitas estradas. Também construíram muitos navios para navegação. Era para o comércio deles, mas Paulo usou essas estradas para pregar o evangelho. Tá certo? Para pregar o evangelho. Então, graças a Deus, e por causa dessas estradas, da navegação que havia no Mediterrâneo, o evangelho pôde sair rapidamente e alcançar os outros países. O inimigo quer usar a web, quer usar a internet para causar a influência dele. Mas nós podemos usar isso para o evangelho. Assim como o dinheiro. O dinheiro não é coisa de Deus. O dinheiro é coisa do mundo. É sistema financeiro do mundo. Mas quando Jesus estava aqui na Terra, ele também usou o dinheiro. E Judas era o tesoureiro, né? E Jesus também precisava comprar coisas e assim por diante. Paulo também recebia oferta e assim por diante. Então, nós podemos usar o dinheiro, mas sabemos que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não devemos deixar o nosso coração ser conquistado. Então, queridos irmãos, não deixem nosso coração ser sobrecarregado. Não se deixe intoxicar, não se deixe anestesiar, não se deixe enfeitiçar, não se deixe hipnotizar. Não tenha dependência virtual. Nenhuma dependência. A única dependência que nós queremos é a dependência do Senhor Jesus. É por isso que nós invocamos o nome do Senhor. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti